A CIDADE NO BRASIL Eles vão chegar amanhã. Temos que ter certeza de que tudo está ótimo. A estratégia com os móveis nesse espaço específico é tentar complementar o estilo moderno, mas também a gente precisa aquecer um pouco. Então vamos acrescentar muito verde nessa casa. Está esquentando por dentro. Isso aí! Jason, e aí, mano? Acho que eu tenho uma coisinha para vocês. Não acredito. Isso é incrível. Jason, você mandou muito bem. Está incrível. Que bom que gostaram. As cores e as formas combinam com quase todas as estéticas de design dessa casa. Eu fiquei impressionado quando a gente conheceu o Jason e ele estava fazendo aquele mural enorme, mas eu estou ainda mais deslumbrado hoje com o que ele fez. Afinal, é incrível. Com certeza é uma obra de arte e é perfeita para a casa dos sonhos do Miguel e do Abe. Como você imaginou quando pintou assim? Vertical assim, foi dessa maneira. Está bom. Eu quero manter assim porque é a sua inspiração original. Obrigado. Muito obrigado. Então, essa parede é um pouco grande demais para essa peça. O que acha daquela parede ali? Eu tenho que tirar umas plantas da frente. Ah, tá. Entre essas duas janelas? Vai ficar bom, né? Com certeza. É como se essa parede fosse feita para isso. Aí. Você gostou? Claro, eu gostei, hein? Isso não poderia ficar melhor nessa casa. Que ótimo presente de inauguração de casa para os recém-casados. Com certeza. Um pouco de sandpit para você. Isso. É uma obra de arte. Manda ver, Brian. Eu amei essas bancadas. Vão estar brilhando quando voltarem para casa. Com certeza elas são impressionantes. Hoje é o segundo grande dia para o Miguel e para o Abe. Porque o primeiro foi o casamento deles que aconteceu recentemente. E agora eles estão voltando como recém-casados para a casa dos sonhos deles. Essa casa ficou incrível mesmo. Eles vão amar. Chega de colegas de quarto. O Abe disse que não queria nada de fazenda ou de estampa de vaca na casa. Mas o Miguel falou que talvez no banheiro. Então temos peças de arte e... Um pouco de decoração. Fala sério. Brian. Eu segurei. Onde você quer isso? Não faz isso comigo. Você pode colocar ali no bar? Tá. Eu não gostei disso. Agora a festa pode começar. Ei, a festa com certeza vai ser aqui. Acho que é um projeto especial perfeito para o Miguel e para o Abe. Você tem que concordar que o piso ficou incrível, né? Quer saber? Ficou mesmo. Parece uma pista de dança. Ai, não faz esse passinho. Para com isso. E aí, tá pronto? Eu tô sim. É só virar a esquina. Gente do céu. Eu tô animado para ver. Eu não vejo a hora. Hora de trazer os recém-casados para casa. E lá vem eles. Ai, meu Deus. Jesus amado. E aí, meu Deus.